Olá meninas, olá meninas, hoje eu vou mostrar todas as Equestria Goals principais, menos a Sunset Shimer, que é da Giovanna, só que ela não pegou porque senão eu e a Clarinha ia morrer. É, ela faz assim, olha, segura pra mim, ela faz assim, ela abre e fecha, e quando ela abre e fecha as asas dela, as asas dela bate. É muito linda, lindeza demais. Aqui, olha, a gente montou as famílias, todas as Rebel Dash, todas as Fluttershy, óbvio que não são todas que existem, né? As duas e as iguais, Twilight, as Apple Jacks, as Pink Pies, essas duas, essa e essa são iguais, e as Harry's. Olha, eu vou mostrar de cada uma. Essa daqui é da Giovanna, essa é da Clarinha e essa é da Clarinha. Essa daqui é da Clarinha, essa é da Giovanna, essa é da Clarinha e essa é minha. Essa é da, peraí, essa é da Gi e essa é da Clarinha. Essa daqui é da Gi e essa daqui é da Clarinha. Essa daqui é da Gi, essa daqui é minha e essa daqui é da Clarinha. Essa daqui é minha e essa daqui é da Gi. Eu só tenho três A mini Flutter Chazinha A Harriet E a Pinkie Pie Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa Ah, e vende na ReRap Em shopping, um monte de lugar Essa daqui eu comprei Na Havan Super linda Também tem na ReRap Já não me pergunte de qual shopping Que eu não faço a mínima ideia Um beijão e tchau, tchau Porque tem na maioria Um beijão e tchau